Vou conversar com o professor Luiz Salomão Ribas Gomes, conversei com ele para o ponto final de segunda-feira. Ele é professor de design da UFSC, idealizador da pré-incubadora Co-Creation Lab e é um dos responsáveis pelo programa Nascer, programa da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina. Professor, o senhor esteve em Criciúma na segunda-feira. Eu gostaria de ouvi-lo sobre essa experiência, até porque a gente está numa situação diferente, reuniões eram mais comuns antes. Hoje o pessoal está meio ressabiado de ir em alguma sala, dividir o ambiente com outras pessoas. Como é que o senhor viu essa mobilização aqui em Criciúma na segunda-feira? Bom dia, Arthur. Bom dia aos ouvintes da rádio. Eu estive em Criciúma na segunda-feira para fazer uma live presencial. Eu queria estar lá, porque eu estou fazendo algumas visitas aos polos. O programa Nascer hoje são 15 polos no estado. Um deles está em Criciúma. Então, eu estou indo nos polos fazendo uma live e esperando, se alguém tiver alguma dúvida e quiser tirar presencialmente, a gente está ali para fazer isso. Bom, o programa Nascer não é tão uma novidade. Já tem uma turma rodando hoje em Criciúma. Funciona ali na SIC. Quer dizer, presencialmente é na SIC, mas hoje a gente já está com trabalho mais à distância. O servidor é na SIC, praticamente. É. Mas assim, o live foi legal. A gente teve algumas perguntas sobre o edital. Eu apresentei o formato que o edital está funcionando e como podem fazer a sua inscrição. A gente tem uns uns videozinhos explicativos na nossa plataforma do YouTube, que é TXM Business. É só entrar lá, TXM Business. Tem lá um videozinho explicativo de como fazer a inscrição. Para esse que é um programa muito legal. Ele é totalmente gratuito. Atualmente, nós estamos com nove projetos em andamento aí em Criciúma já, né? Que eles recebem mentoria, tutoria, apoio, palestras. Tem uma plataforma com vários exercícios, vídeos, para, como a gente gosta de dizer, colocar a ideia no papel, né? Depois que ele coloca a ideia no papel, daí ele vai para o mundo e tira essa ideia do papel e faz o negócio dele acontecer. Esse tipo de projeto, esse programa, o Nascer, o senhor falou vídeos explicativos. Existe uma parte acadêmica? É algo que pode ser comparado, por exemplo, a um curso de extensão de uma faculdade, uma universidade, uma pós-graduação. Como é que a gente pode comparar uma coisa com a outra? Porque a parte acadêmica, normalmente, ela é mais teórica, né? É bastante teoria e pouca prática. Esse tipo de programa, às vezes, passa a impressão de que é prática. Vai lá, junta um monte de gente e vamos botar a ideia no papel. O que tem de academia e o que tem de prática nesse projeto? Na verdade, o projeto iniciou lá em 2006 com um projeto de pesquisa. Só que eu, como professor, sou uma pessoa de mercado. Eu acho que fazer só pesquisa de base, não adianta. A gente tem que ter, colocar os nossos alunos no mercado. E em 2016, a gente resolveu ultrapassar os muros da universidade e pegar todo aquele treinamento que é um pouco acadêmico, adequar ao mundo não acadêmico, porque ninguém precisa estar na universidade, ninguém precisa ter curso superior para participar do Programa Nascer. Não precisa nada, é só ter uma boa ideia. ideia. Nós vamos prepará-los para isso. Então, toda a programação educacional, os treinamentos, as coisas assim, elas são adequadas aos empreendedores, a pessoas que têm viés em empreendedor. Então, é ultrapassar os muros da universidade e podemos comparar, sim, com um curso de extensão. Mas um curso de extensão, mão na massa. Não é só ler, não é só escrever, é produzir. Nosso plano é que no final dos cinco meses, ele tem um projeto, ele tem um negócio. Ele abre o CNPJ dele e toca em frente. Ele não ganha um diploma, ele ganha uma empresa. Ele sai com um plano de negócio. Mais que isso, até. Mais que o plano de negócio. Ele sai com um plano de negócio estruturado em marketing, com uma empresa que tem uma possibilidade de ampliar a sua sobrevida, que muitas empresas morrem logo no começo. Quem sai do Co-Creation ganha bastante espaço. Muitas empresas que saíram do Co-Creation estão sendo, já sendo investidas, já estão ganhando espaço no mercado nacional e internacional. O senhor citou na entrevista que a gente fez na segunda-feira, que qualquer ideia pode ser levada para o programa nascer. Se levar escrito num pedaço de papel e a ideia for boa, ela entra no projeto. No outro extremo, tem quem tenha levado um negócio já andando, mas que não estava apresentando os resultados esperados, ou um negócio que a pessoa viu que precisava pivotar para algum lado, mas não sabia para que lado. Negócios estruturados também têm resultados, também têm aprendizados para o nascer? É uma pergunta bem legal, porque hoje mesmo a gente fez o diagnóstico de uma empresa aí de Criciúma, que está no programa, dois empreendedores, porque você não cadastra o teu CNPJ, é sim o teu CPF. Nós aceitamos o CPF, não o CNPJ. Dois empreendedores que já têm uma empresa, mas queriam desenvolver um novo produto, um novo negócio para essa sua empresa. Eles não querem parar com o que eles estão fazendo, mas eles querem criar um novo produto. Em vez de fazer uma startup, como dizem, fazer uma spin-off, que é uma empresa que sai de dentro de outra empresa. Então, a gente teve reunião com eles hoje pela manhã e eles foram super ativos e disseram assim, nós tínhamos uma ideia e agora essa ideia está melhorando e nós vamos ter uma empresa dentro da nossa empresa. Então, também, negócios que estão em momento de pivotar, em dificuldade de se estabelecer no mercado, desde que não estejam negócios que já estejam voando, também podem participar de um processo de preincubação para melhorar a sua ideia e desde que sejam inovadores. Ponto. Inovação é ponto. Por exemplo, esse caso da empresa que a gente fez hoje é uma empresa muito convencional, de uma ação muito convencional, que eles estão usando a inovação para deixar o convencional de lado. Uma construtora que vai usar um novo modo construtivo para fazer novos prédios, novos apartamentos. Já estão lançando, inclusive, um condomínio aí com essa nova tecnologia para essa inovação que pode ser feita. Então, não é mais só assentar tijolo, é desenvolver tecnologia e inovação para isso. Então, a empresa A deles vai continuar de um jeito e a empresa B deles vai voar de outro jeito. Professor, já que temos projetos em andamento em Criciúma, quais são as áreas desses projetos para a gente contextualizar o tipo de empresa, o tipo de ideia que é trabalhado no NACER? Criciúma, claro, pela vocação, nós estamos com nove projetos, 40% deles são projetos de moda. Porque a indústria têxtil aí é muito forte, a indústria da moda é forte. Então, 40% desses projetos são da indústria de moda. Temos projetos da construção civil, da saúde, construção civil, saúde, moda, metal mecânica e automobilística. O projeto de automobilística é muito legal, estão desenvolvendo um aplicativo aí para manutenção de veículos, bem interessante também, um projeto bem legal que está sendo desenvolvido. Por um pessoal de uma oficina mecânica que teve uma ideia, pô, vamos fazer essa ideia acontecer. E daí, a partir dessa ideia, começaram a desenvolver esse projeto. Maravilha. E como faz para participar do programa NACER? Como é que se inscreve? As inscrições vão até o dia 30, né? Que tem mais 10 dias, então, para os inventores, digamos assim, para as pessoas criativas se inscreverem e tentarem participar. Bom, a inscrição é na plataforma da FAPESC. FAPESC.sc.gov.br Entrar lá, entrar no programa NACER e se inscrever. Como eu disse, no nosso canal, txn.business, no YouTube, tem um videozinho explicando como faz a inscrição. Tem que escrever lá, você falou, está anotado no papel? Está. Tudo bem, mas tem que colocar no computador para poder valer a inscrição. Então, faz uma inscrição lá, simples, um videozinho de pitch explicando a tua ideia. Para nós é muito importante esse videozinho. Ah, a pessoa não quer aparecer? Não precisa aparecer. Ela só pode colocar um PowerPointzinho, um cartaz escrito. Ah, minha ideia é essa. Mas é importante esse pitch para saber o nível de ação que se está trabalhando no projeto. Então, a gente está investindo nisso para os próximos 10 dias, divulgando como fazer a inscrição. Então, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no nosso Instagram, tem lá como fazer a inscrição bem fácil. E se tiver dúvida, é só mandar mensagem para a gente. Para contato.arroba.cooperationlab.com.br ou nascer.arroba.fapesc.sc.gov.br Nós ajudamos a finalizar o projeto, a terminar esse projeto. E, fisicamente, se quiser ir na SIC, em Criciúma, também tem gente lá para ajudar a terminar o projeto. Essa questão do pitch, não precisa aparecer se não quiser, pode ser um PowerPoint. Mas, assim, já aprendam desde agora. O mais importante de qualquer empresa é a venda e aparecer bem. Então, faz um esforço, faz um discurso legal, se apresenta bem, apresenta bem a ideia e já larga na frente. É, larga bem na frente. É um ponto a mais quem fizer isso. Vai ter bastante ponto quem fizer isso. Claro, inclusive tem o Shark Tank, tem um monte de vídeo do Shark Tank no YouTube. Se quiser ver como é que faz um pitch, eles fazem uns pitches bem legais lá. Com um tipo de projeto desse, a FAPESC e o Co-Creation Lab acabam conhecendo muito bem o cenário a fundo, o cenário de inovação do estado de Santa Catarina. A gente tem sempre como base de inovação o Vale do Silício, o quase mítico Vale do Silício na Califórnia. Florianópolis tem aparecido como um grande centro de inovação também. Muitas empresas de tecnologia ou vindo para Florianópolis, como o Peixe Urbano fez. O Peixe Urbano já foi muito maior do que é hoje, mas é um great case que veio. O que precisa ter uma região, o que as regiões, o que o estado de Santa Catarina ainda precisa fazer para ser um cenário mais, um terreno mais fértil para esse tipo de indústria? A indústria catarinense e toda a tecnologia, inovação catarinense, não está só concentrada em Florianópolis. Florianópolis virou um polo, claro, até pela grande concentração que tem ali. Mas a gente tem projetos interessantes em Criciúma, em São Vento do Sul, em Chapecó, Lages, em Juá de Janeiro do Sul, no estado inteiro a gente tem projetos muito inovadores, muito legais. E a criatividade do catarinense é muito forte e a gente tem desenvolvido projetos no estado inteiro. Então, o que falta mesmo para se estabelecer e ser referência global, não só referência nacional, que já é referência nacional, para ser uma referência global como, por exemplo, o estado de Israel é, na Europa, ou mesmo o Vale do Silício é representativo nisso tudo, a gente tem que dar coragem, criar coragem e mostrar isso, ser menos pato, ser mais galinha, botar ovo e cacarejar que está fazendo isso. A gente está fazendo. Nesse momento, nós estamos com 190 projetos andando de pré-incubação no estado de Santa Catarina. 190 projetos, bons projetos, passaram por um processo de avaliação, se inscreveram, passaram por um projeto de avaliação e estão em 16 cidades catarinenses. Isso é muito legal. Então, assim, Santa Catarina produz. Ela só precisa se vender melhor como inovadora. E porque isso está espalhado. Não é só Floripa. Não é só Floripa. Uma pergunta que veio aqui do ouvinte, enquanto a gente estava conversando, que é muito importante. Nesse projeto, o Nascer, entra algum insumo financeiro? Existe algum subsídio para as empresas? Ou é conhecimento? Só conhecimento. Isso é uma diretriz até particular minha. Eu acho que se eu coloco dinheiro no projeto, eu tenho um momento de distração por isso. Eu quero preparar ele para que ele possa, no final, participar de tais de fomentos, de tais de crescimento do projeto. Por isso que o projeto chama-se Nascer. É a etapa de Nascer. E o Nascimento é uma pré-incubação. É deixar tudo pronto para que, no final de cinco meses, ele possa buscar recursos. Só para que você tenha uma ideia, nós temos já mais de dez empresas que passaram pelo Co-Creation Lab que foram receber um aporte financeiro. Aportes de 5 mil, 500 mil, 5 milhões. Então, o Nascer, o Co-Creation Lab, prepara você para a captação de recursos. Ele não dá dinheiro para você. Felizmente, eu acho. Tem casos de projetos, de ideias que entraram de um jeito e saíram muito diferentes? Saíram, sei lá, tem outro setor? Como é que elas evoluem dentro desses cinco meses do projeto? Evoluem bastante e bem. Pivotam, às vezes, como se costuma falar, bastante. Viram de um lado para o outro isso tudo. Então, por exemplo, a gente teve uma empresa, um negócio, que entrou para fazer um Airbnb de cozinhas. O modelo deles era fazer um Airbnb para alugar só a cozinha. Cozinha de restaurante que estava subutilizada e tal. Alugar e fazer... Na primeira turma, não deu certo, mas os caras aprenderam tecnologia, inovação e construíram um café. Um café moderno, um café contemporâneo, com tecnologia, com inovação, com cardápio diferente. E esse café está funcionando e gerando emprego, gerando dinheiro e gerando inovação dentro do próprio café, que constrói inovação entre as pessoas. E só você ter uma ideia, essa ideia do Airbnb acabou morrendo naquele momento, mas três turmas depois, veio uma menina de Criciúma e está implantando já esse projeto. Está implantando esse projeto. E veio com a ideia dela. Ela teve a mesma ideia dele. Veio com a ideia dela, daí você pegou as referências que estavam lá, conversou com esse que abriu o café e acabou virando. Por isso que é co-creation, é colaboração. Colaboração contínua. É como diz aquela música, se não me engano, na Titãs, as ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. As ideias estão por aí, alguém tem que pegar e aplicar. Professor Luiz, muito obrigado pela atenção. Boa sorte, boa sorte para o senhor na coordenação desse projeto e boa sorte para os inventores, para os inovadores do nosso estado. Queremos muitas inscrições de Criciúma e região. A gente também tem um polo em Tubarão, então vamos ter um co-creation em Criciúma e em Tubarão. O pessoal do Tubarão também escuta a rádio. Vamos encher as inscrições. Queremos muitas inscrições até o dia 30 para fazer a melhor escolha, ter melhores projetos e mostrar o sucesso da região. Obrigado, hein? Maravilha. Professor Luiz Salomão Ribas Gomes, professor de design da UFSC, idealizador da pré-incubadora Co-Creation Lab e também um dos responsáveis por esse programa, o programa Nascer da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina. Transcrição e Inovação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina. Distribuição e Inovação de Amparo à Pesquisa coaliz Block ativo Rio grande e incomgroaningunfrente. Inovação de Amparo a Pesquisa e Inovação de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto